Por que queimar minha fogueira E destruir a companheira Por que sangrar o meu amor assim Não penses ter a vida inteira Para esconder teu coração Mais breve que o tempo passa Vem num galope o meu perdão Deixa eu cantar Aquela velha história O amor Deixa eu penar A liberdade está Também na dor Eu vivo a vida, a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve pulsado, o sol vai me queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira E o amor que eu tenho não Quero ver Quero ver A minha outra face A dor Mas deixa eu sonhar Com a tua outra face Amor 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 Legenda Adriana Zanotto